Opa, antes de começar o vídeo, passando aqui rapidinho, só para lembrar vocês de que nesta sexta-feira daremos início a nossa série de adestramento, série de vídeos de adestramento do Kayon. Então, compartilhem e acompanhem essa série que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Bora para o conteúdo agora! Olá, meu nome é Leandro Mendes, sou adestrador e comportamentalista. Mais uma sacada aqui para vocês. Eu estou aqui com o Kayon e a gente tem um problema de que não pode deixar essa grade aberta porque o cara vai adentrar. Então, o princípio do ensinamento para que ele não entre, e outro, ele está na porta aqui porque ele quer ficar perto. Então, vamos entender um pouquinho como funciona essa parte. Então, eu quero que ele não fique ali, porque senão eu precisaria falar com ele, mas não tem um entendimento específico. Então, tem que ser sempre com bastante gentileza, tá bom? Vai devagarzinho, sem pressa, tá? Só aqui, devagarzinho, ó. Desconforto, puxei de novo. Então, isso a gente já vai trabalhar o comportamento dele de não mais sentar aqui na porta. Ele vai sentar sempre afastado ou do lado, tá? Isso é mega importante. Opa, então é mais de uma sacada, são duas. Então, isso a gente está trabalhando para evitar que o cachorro fique aqui. Legal. Agora, para a gente evitar que ele entre, é uma coisa muito simples. Ó, estou girando aqui, está aberto. Qualquer sinal que ele dê para mim de que ele quer entrar ou tem intenção, o portão fecha, né? E aí, ele começa a perceber que toda vez que ele se aproxima da porta, o portão fecha. Isso! Marquei com ele com a palavra isso, que é curta objetiva, tá? Então, se vocês derem continuidade nesse processo, o cachorro começa a entender esse processo de que, quando o portão abre, ele precisa sentar ou se afastar. Se ele chegar perto, o portão vai fechar, tá bom? Coloquem em prática, que eu garanto que vai dar certo para vocês também. No mínimo, vocês conseguem, né? Estando aqui, tomando um café aqui, no barzinho, no barzinho, né? Tomando um cafezinho aqui, batendo um papo e o cachorro vai ficar sempre ali fora. Fechado? É isso aí. Só uma sacada aqui, né? Se valeu a pena para você, se fez sentido, né? Se realmente, putz, eu estou com esse problema e vou colocar em prática. E vocês viram que isso vale a pena para você. Por que não compartilhar? Compartilha com as pessoas, tá bom? Tamo junto, abraço, valeu!